Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando as permissões de funções de dentro do aplicativo Adidas no seu celular então são funções simples de você estar ativando para estar utilizando o aplicativo normalmente no seu dispositivo então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando como você está ativando essas pequenas configurações no seu dispositivo bom, você vai vir até as configurações do seu celular não precisa ir até as configurações do próprio aplicativo selecionou aqui as configurações do seu celular vem até em app ou então aplicativos dependendo do modelo do seu dispositivo após isso vem até em app logo em seguida vem até aqui o aplicativo Adidas e dentro do aplicativo Adidas você vai vir até em permissões dentro de permissões você vai estar procurando aqui pelas funções que não estão permitidas que vai ser arquivos e mídias, a câmera, o dispositivo por perto, localização e telefone então você vai estar ativando cada uma delas no seu dispositivo ah, como é que eu faço para me ativar? vou selecionar um aqui selecionei arquivos e mídias, vou colocar permitir o acesso volto, seleciono a câmera, coloco permitir durante o uso do AP seleciono o dispositivo por perto, coloco permitir seleciono a opção de localização, coloco permitir durante o uso do AP e seleciono a opção de telefone e coloco permitir após ter selecionado cada uma dessas opções e ter colocado a opção de permitir você já pode estar utilizando essas configurações e funções de permissões de dentro do aplicativo Adidas no seu celular então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Geo do Tecfone até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau